O professor é do Artinária e hoje estou aqui para resolver esse exercício de geometria com vocês. Se você caiu aqui de paraquedas, pausa o vídeo e tente resolver, porque a minha solução será pausa a vinheta. Vamos lá, galera. O exercício diz assim, na figura abaixo, A e B são retas paralelas. A afirmação correta a respeito do número que representa em graus a medida do ângulo alfa é... Vamos lá. Retas paralelas. Você já tem que vir na sua mente. Paralelas cortada por transversal. Faz o Z do Zorro. Faz o Z do Zorro. E tudo que está dentro do Z aqui é o quê? É igual. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Tudo bem? Vou deixar essa dica aqui em cima. Faz o Z, só quando for retas paralelas. Tudo que está dentro do Z é igual. E você pode fazer também um Z espelhado. Imagine que o exercício se tem uma transversal assim. Faz o Z. Tudo que está dentro do Z é igual. Esses são ângulos correspondentes. Tudo bem? Beleza. Então, o que eu posso afirmar? Que esse ângulo aqui de dentro é 60 graus menos alfa. Deixa eu escrever aqui. 60 graus menos alfa. O que mais que vai te ajudar a resolver o exercício? Ah, tem um teorema muito famoso, que é o Teorema do Ângulo Externo. Olha só. Imagine você que você tem um triângulo retângulo aqui. Olha só. Ele é retângulo aqui. Você tem esse ângulo aqui, que é o ângulo de 30 graus. E eu quero descobrir esse ângulo de fora aqui. Vou chamar de X. Bom, 90 mais 60. 120. Para chegar em 180, esse ângulo aqui não é o ângulo de 60? Aí você tem que fazer 180 menos 60 na reta. Você acha o valor do X, que é 120? Só que não precisa de nada disso. O que você faz? Use o Teorema do Ângulo Externo. Olha só. Esse mais esse tem que dar o ângulo de fora. Esse mais esse, dar o de fora. Esse mais esse, dar o de fora. Está bom? O Teorema do Ângulo Externo vai te ajudar a resolver este exercício. Deixa eu apagar aqui, que é só um rascunho. Legal? Legal. Vamos lá. Então, está vendo que este ângulo aqui é o ângulo externo deste triângulo aqui, que eu vou deixar em destaque. Este ângulo aqui é o ângulo externo. O que isso quer dizer? Que se você somar 60 menos α mais 4α, tem que dar 2α mais 90. Então, vamos finalizar o exercício. Vem comigo. 60 menos α mais 4α é igual a 2α mais 90. Bom, 4α menos α, você vai ter o quê? 3α aqui do lado esquerdo. Está vendo este 2? Está somando, passa a subtrair. E o 3α menos 2α vai ser igual a 90 graus. O 60 está somando, passa a subtrair. 90 menos 60. 3α menos 2α, α, 90 menos 60, 30. Portanto, o valor do ângulo α é igual a 30 graus. E agora, GCE, agora vamos analisar as alternativas, analisar as opções e marcar a alternativa correta. α é 30. Vamos lá. É o número primo? Não. 30 é completo. É o número ímpar? Não. O número múltiplo de 4, 4 vezes quanto dá 30? Não tem na tabuada do 4. É o divisor de 60? Sim. Alternativa C. Se você dividir 60 por 30, vai dar 2. Alternativa correta. Alternativa D. Se você entendeu, escreva aí. Entendi, prof. Até o nosso próximo encontro. Tamo junto. E vamos que vamos!